Ok, minha gente, já de volta, eu acho que você gostou do que aconteceu aí, da apresentação aí dos bonecos, né, que o Cleiton trouxe para a gente. Cleiton, como é que surgiu isso na tua vida e hoje você participando aí de um congresso, de congressos tão importantes aí visando a educação? Olá, Hélio, que bom estar aqui com vocês. Olá, Teresópolis, que alegria. Respondeu a sua pergunta há quase 30 anos que já manipulo bonecos, começou com uma coisa pequena e hoje eu rodo o Brasil não só manipulando os bonecos através de secretarias de educação, prefeituras, mas também trabalho com grandes empresas como Petrobras, Correios, enfim, que me convidam para estar com textos confeccionados conforme a necessidade do contratante, levando arte e educação. Eu tenho um lema que eu ensino divertindo. O riso é um adubo importantíssimo para abrir corações para o conhecimento. Alex, a gente está com o retorno, tá? Por favor. Dá uma tirada aí. Sim. Então, a alegria, ela é um elemento fundamental para se abrir o coração para o conhecimento. Então, eu acho que o riso se traz esse elemento de abrir mente e coração. E os bonecos me ajudam com essa labuta, com esse trabalho aí pelo Brasil. Ô, Creitão, esse congresso que vai acontecer nesse final de semana, sexta e sábado, lá no Clube Comari, você já esteve lá no clube? Não, vai ser a primeira vez. É enorme. É a primeira vez que eu estou em Teresópolis. Olha. A primeira vez em Teresópolis. Isso. O clube é muito grande, foi completamente vendido. Está vendido. Uau. Não tem mais espaço. Eu acredito que esteja circulando lá, Rodrigo, em torno de umas mil pessoas por aí, né? Olha que beleza. Os professores, professores, o que você já planejou para isso? Olha a responsabilidade, né? Você fazendo uma palestra, trazendo seus bonecos, mostrando os bonecos e o que os bonecos podem vivenciar numa sala de aula. Isso. Olha só. A mente do ser humano não faz diferenciação entre imaginação e realidade. Se eu chupar um limão, eu faço cara feia. Se eu imaginar chupando limão, eu faço a mesma cara feia. O que eu quero dizer com isso? É só um preâmbulo para dizer que, quando você trabalha com os bonecos em sala de aula, você traz a imaginação, você causa sensações reais para aquele que está vendo. Quando você vê um boneco, por exemplo, sendo manipulado e muito bem manipulado, um exemplo, o Louro José, que as pessoas só ficaram sabendo quem era que estava atrás do boneco depois que o Tom Veiga, o saudoso, faleceu. Quando ele é manipulado, bem manipulado, ninguém quer saber quem está manipulando. Quer saber do personagem. O personagem se torna uma persona mesmo, uma pessoa que está ali para ensinar. Então, esses dias que eu vou estar ali, na granja, no Comari, lá no Congresso Brincar, eu vou estar falando dessa possibilidade de ensino através dos bonecos. Porque a criança, quando ela é despertada na sua imaginação, ela tem sensações reais. E os bonecos podem ser uma ferramenta pedagógica poderosíssima para se ensinar. Então, eu vou estar ali palestrando, falando sobre possibilidades de como se usar em sala de aula. Eu vou ensinar para o pessoal como se fazer vozes de bonecos, como manipular a boca do boneco para ter essa questão aí, dessa interação bacana da sua voz com a sua mão, para que haja realmente essa possibilidade de sincronismo e personalidade, criar personalidade dos bonecos. Enfim, dá para se fazer muita coisa com os bonecos em sala de aula. E é isso que eu vou estar fazendo lá na minha palestra. E esses bonecos, eles entram sempre com... Eu estou vendo aqui, a gente está vendo as imagens aí. Educação, educacional. Sim, educacional. Eu tenho essa linha educacional e cultural. Sim, sim. Então, você faz, você cuida da cultura divertindo, da educação divertindo. Exatamente. Queria que você falasse isso. Exatamente. Até porque, digamos assim, há várias formas de você passar um conteúdo. O conteúdo, para mim, é o mesmo. O conteúdo importante, que é princípio, que é valor, aquilo que se ensina, como cuidados com a natureza, com a higiene pessoal, cuidados com a... Enfim, isso que é um conteúdo, você pode ensinar de várias formas. Eu quero trazer essa possibilidade de você ensinar isso com um boneco, de uma forma divertida. Mas o conteúdo permanece o mesmo. E eu acredito que, com a alegria, a criança consegue se interessar muito mais sobre o assunto. Vou te dar um exemplo simples sobre isso. Às vezes, eu sou contratado por empresas que têm gasodutos em cidades do interior. Eu sou contratado para falar sobre comunicação de risco. E por que eles me contratam? Porque, quando vai um técnico, fica muito formal. E, quando se chama um teatro de bonecos para falar a mesma coisa, o mesmo conteúdo, de uma forma divertida, todo mundo se diverte, ninguém questiona nada. Pelo contrário, saem felizes e com a informação ali na mente e no coração. Entendi perfeitamente. E achei a ideia sensacional. Essa ideia surgiu como, Greiton? Você é professor? Eu sou um arte-educador. Eu trabalho já há 30 anos, mas, como profissional de educação, há mais ou menos 15 anos. Eu tenho uma empresa de arte-educação há 15 anos, e que caminha já na área da educação, e que se abriu outras portas exatamente por isso. Porque, quando eu comecei a trabalhar com educação, as pessoas viram as possibilidades de se perceber que o boneco não é só um instrumento para criança, mas para qualquer idade. Então, começou a surgir outras vertentes. Por exemplo, eu faço palestras para empresas, essas palestras motivacionais, de relacionamento pessoal. Eu faço, só que eu faço com os bonecos. E fica muito legal, fica muito divertido. Imagino, cara. Algumas pessoas participando aqui com a gente, Grécia Silveira, botou aqui, sensacional. Bárbara Santos, um artista brilhante. Creuza Martins, parabéns, Cleiton. O mundo precisa te conhecer. Pri Souza, show. Ele é top. Zendilda Rosa, show. Quer dizer, as pessoas gostando aqui, participando com a gente. Mas, só um detalhe, só um detalhe. Essa Bárbara Santos, ela é meio suspeita de falar de mim, porque ela é minha esposa. É tua esposa. Um beijo para ela. E a Creuza é minha sogra. As amo demais. Um beijo para vocês que estão aí nos vendo. Ela só é em Teresópolis? Não, moro em Cachoeira e Itapemirim. Nós somos de lá. Eu sou da terra do Roberto Carlos. É, eu conheço Itapemirim. Mas aqui, às vezes, você é mineiro. Não, aí foi um erro de impressão. Eu sou do Espírito Santo. Espírito Santo. É, apesar de, porque o pessoal diz que Minas não tem praia. Isso é mentira. Quem não sabe, Minas tem um balneário e fica em Guarapari, lá no Espírito Santo. Então, nós somos a extensão de Minas Gerais, porque todo mineiro, nas férias, vai para lá. Ou vai de trem ou vai de carro. Exatamente. Guarapari é terra de mineiro. Isso é verdade. Guarapari é terra de mineiro. Eu conheço bem Guarapari, Vila Velha, aquela região toda ali. Isso, terra bonita. Eu conheço um pouco de Castelo e Itapemirim e Castelo. Sim, perto da minha cidade. Eu conheço Castelo também. Já fui a Castelo uma vez só, mas conheço bem Castelo. Aliás, nós temos um amigo aqui que é de Castelo, doutor Maurílio. Doutor Maurílio, que é médico aqui em Teresópolis, ele é de Castelo. Ele é lá da cidade de Castelo, fica próximo a Castelo e Itapemirim. O Cleiton, você se apresenta, então, na sexta-feira. Isso, vou estar na sexta-feira com a minha palestra. Diverciando o Teatro de Bonecos em sala de aula. Mas também estarei, no sábado, fazendo algumas intervenções. Apesar da minha palestra principal ser na sexta, mas vou estar lá até o sábado, junto com os educadores e junto com os outros palestrantes maravilhosos, que vão estar lá, trazendo conhecimento para essa turma toda, que vai estar lá em Comari, na Grande Comari. Gente, vai ser sexta-feira e sábado, durante todo o dia. A partir das oito da manhã, tem café da manhã, tem coffee break, tem almoço. Perdão, tem almoço, tudo lá no Comari. Sexta e sábado. Lá tem espaço à vontade. Se o tempo estiver legal e vai estar legal, a previsão de tempo bom, vai ser um final de semana, quer dizer, dois dias. Um final de semana muito legal, sexta e sábado, lá no Clube Comari, nesse congresso, que é o congresso curtindo tendências e possibilidades. Congresso Nacional de Educação Infantil e Anos Iniciais. Congresso Brincar. Congresso Brincar, que é o Congresso Brincar. Olha só, no programa de amanhã, quem vai estar aqui com a gente é Marcelo Serralva, Lu de Música, vivências musicais, músicas e brincadeiras como estratégias pedagógicas para a sala de aula. O Cleiton falou que o César é uma orquestra ambulante. Isso. Marcelo Serralva é um artista completo. Ele é uma banda de um homem só. Ele toca violão, ao mesmo tempo está tocando bumbo, está tocando prato, está tocando flauta. É uma loucura, vocês vão amá-lo. E aí a grande pergunta é o seguinte, o que isso tem a ver com a educação? Você só vai saber indo lá no Congresso. Exatamente. Rodrigo, tem o nome da pessoa que a gente sorteou aqui? Marcélia Rodrigues Ferraz. Marcélia Rodrigues Ferraz. É ela que vai participar aí, a convite, ganhou o convite para participar deste Congresso que vai acontecer, o Congresso Brincar, que vai acontecer lá no Clube Comaria. Marcélia Rodrigues Ferraz. A gente vai entrar em contato com ela e comunicando. Se ela estiver vendo o programa, pode entrar aqui. Entra pelo WhatsApp falando que recebeu aí o convite e está tudo legal. Marcélia Rodrigues Ferraz. Quero daqui mandar um grande abraço, está viajando. Não sei, ele vai ver a gente pelo YouTube. A não ser onde ele está, deve estar na Europa. Meu amigo, meu irmão, Márcio Danilo. Está indo para Abu Dhabi, esteve aqui com a gente, passou o Márcio. E tem uma empresa lá, trabalha numa empresa lá nos Emirados Árabes. E é um cara, um cara muito, muita gente fina, muita gente fina. Ontem nós almoçamos juntos e à noite ele viajou. Então, um grande abraço para o nosso Márcio Danilo, está viajando. Cleiton, me despedindo de você. O que mais que você pode acrescentar que você vai trazer nesse congresso? Olha, o que eu quero trazer, e não só eu, mas todos os palestrantes, é mostrar que o encantamento, a ludicidade, o brincar, é uma forma de aprender. Então, te convido para você estar lá. Quem está já inscrito, poxa vida, enche o seu coração de expectativa, porque vai ser suprida. E eu quero agradecer a Teresópolis por estar me recebendo tão bem. A Secretaria de Educação que abriu as portas para que eu pudesse estar aqui com o meu teatro. E aproveitar, já que eu estou sabendo que minha esposa está aí vendo e consertando minhas filhas. Beijo para vocês, amo vocês. Estou com saudade. E até o congresso brincar. Você já conheceu a secretária, já conheceu com ela? Olha, só pelo WhatsApp, eu preciso conhecê-la. Eu sei que é uma pessoa super especial. Você vai gostar muito da Satiella. A Satiella é uma jovem secretária de Educação. E está fazendo um trabalho muito bacana aqui em Teresópolis. Eu acho que só em ela ter aberto a secretaria, as possibilidades desse congresso vir para a Teresópolis, um grande lance que a Satiella fez. Conheço bastante a Satiella, está sempre aqui com a gente. Parabéns, Satiella. E vou estar com vocês também lá, tanto na sexta quanto no sábado. Eu quero ir lá ver, quero conhecer, porque eu também vou pegar experiências. Maravilha. Eu também pego, porque, lógico, eu falo com o público, não é? Sim. Vai ter muita gente boa e muito conhecimento lá esparramado para quem quiser pegar. E, olha, posso te adiantar uma coisa, Cleiton. O sucesso que já está aí, já esgotou, já não tem mais espaço, já vendeu tudo. Vai ter que ter outro congresso desse Teresópolis. Porque é muito... A gente pegou o quê, Rodrigo? Pegar lá o quê? Umas mil pessoas. Mas quantos professores tem em Teresópolis? Pois é, nós estamos falando de um universo muito grande. Minha gente, muito obrigado. Nós chegamos ao final do programa de hoje. Amanhã eu estou de volta às 10 horas da madrugada. Lembrando que tem reprise às 4, tem reprise à meia-noite, já está no YouTube. Aí eu não tenho números no YouTube, no Facebook, né? Realmente eu não tenho esses números. Mas eu sei que a gente está indo muito longe. Muito obrigado a todos vocês aí pelo carinho e pela audiência. Mais uma vez, Cleiton. Um beijo nos teus bonecos. Obrigado. Agradeço eu. Um grande abraço. Então, minha gente, é isso aí. Até amanhã, se Deus quiser, 10 da madrugada, logo depois da Rafaela, se ela aparecer. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto